Vem morena Está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar O teu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Quero te entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho E te adorar até morrer Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem, vem amar Vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer Eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você, você Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Este jovem que está sempre a te esperar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Vem morena, vem, vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Este jovem que está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar Vem morena, é noite de luar Só você, só você quero beijar Tchau